Beleza pessoal, boa tarde a todos do canal Compartilhando mais uma etapa na conversão aí do triciclo Utilizando o motorzinho de over Tá, junção aqui dos dois motores concluída No caso aqui fiz a junção dos dois rotores, né, as duas carcaças de alumínio Ficou dessa forma a junção Utilizando cinco parafusos aí pra fixação E a coroa de bicicleta no meio com 32 dente Aí ficou dessa forma pessoal Só que tive um probleminha aqui na junção Foi o seguinte, vou ter que mudar essa forma de fixação Amanhã, né, vou fazer a mudança desses parafusos Que no caso aqui eu tô utilizando o parafuso cabeça Allen E porca com trava Só que a cabeça dos parafusos, né, não deu altura suficiente, ó E eu tive um probleminha aqui Por isso que tá tudo desmarcado aqui, ó Eu passei graxa branca pra fazer um teste antes de fixar Pra saber se os parafusos não iam ter contato com o rotor Melhor dizendo, com o estator, né Esse aqui é o estator de cada motor de over E aqui é os rotores de imã Como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior Quando foi fazer a marcação pra furação Como eu não estava com o estator em mãos Eu não me atentei nessa parte aqui Que aqui eu tenho o vão aberto, tá vendo? Eu tinha feito já até uma Uma proteção aqui com silicone em color, né Pra isolar, isolamento Porque imaginei que ia passar próximo Mas não Um dos parafusos teve contato aqui Como você vê que não é O cobre aqui do enrolamento do motor Não tá certinho, né Uns ficam um pouco mais pra dentro Outros pra fora E um desses pontos pegou Bem de raspão, assim, ó Acho que foi aqui que até tirou um pouquinho O verniz aqui, ó Aqui do... Nessa bobininha que tá um pouco mais Pra parte interna que tirou até o verniz, ó Então vai ser necessário Rebaixar a cabeça desses parafusos Ou fazer novas furação Se for fazer a furação novamente Vai ficar tranquilo Porque já tá alinhado Já tá tudo no centro Eu uso esses parafusos já como guia Da forma que tá E só fazer novos furos aqui, ó Já um preso com o outro assim E pôr novos parafusos, né E já aproveitar Pegar a medida aqui Acho que só colocar Paralelo aqui com O centro aqui, né Da carcaça Acho que já é o suficiente Já vai cair nessa parte aqui Do estator Que é vão livre aqui, né Até porque onde esses parafusos aqui Da carcaça estão aqui, ó Fiz a medida com o paquímetro Então eles estão passando aqui, ó Eles não estão passando em cima da bobina Mas estão passando aqui nessa área Interna aqui Mas beirando a bobina Então, no caso aqui onde pegou Você pode ver que essa bobina Ela tá aqui um pouco mais, né Entrou um pouco mais que as demais Deixa eu focar aqui Aí É o reflexo, né Porque eu passei um silicone incolor em cima Aí, ó Então Mas a questão da fixação ficou legal, né Ficou bem centradinho Eu coloquei aqui, ó Os rotores nos estatores Sem apertar os parafusos aqui da tampa Pra não encostar na cabeça, né Dos parafusos ali internos Nem na porca Rotei Ficou bem balanceadinho Essa parte tá fácil de resolver Então agora é só fazer a mudança Pra ir pra mais uma etapa Que é fazer a forma de fixação Essa parte da bicicleta já finalizei também Já compartilhei com vocês Já foi fixada a coroa ali Que no caso essa coroa De 52 dente É que vai servir, né Pra tracionar O triciclo Até mesmo pra ter a redução, né No caso aqui o ideal Eu já expliquei Teria que ser uma coroa Com um número menor de dentes, né Pra ter uma redução maior Pra que a gente possa ganhar força, né Diminuir na velocidade Mas ganhar um pouco mais de força Até porque o triciclo O conjunto inteiro é pesado, né O triciclo mais o passageiro Então, pessoal Já tem até uma dica Quem for fazer a união aí, né A junção de dois motores Já se atenta nessa questão, né Eu já fiz o furo um pouco Distanciado do centro Na ideia de futuramente Utilizar Pra outro projeto, né Pra eólico E acabou que Dando esse BO aí Mas Nada que não possa resolver Se eu colocar o parafuso, né Cabeça Como fala a cabeça francesa Eu resolvo um lado Mas O problema é a porca do outro lado Certo? Se eu fosse utilizar somente uma Das carcaças Fixando alguma coisa na frente Principalmente a coroa Ficaria fácil Ficaria as cabeças dos parafusos liso Aqui na parte interna E as porca Pro lado de fora Aqui no lado externo Mas como tem que unir os dois rotores, né É onde está esse problema Mas amanhã eu vou na casa de parafuso E eu acredito que ele tem porca Né De O diâmetro menor, né No caso Mais fina, no caso E O que A pessoa precisa se atentar É nessa parte, pessoal Ah, e outra dica, né Que Eu recebi dos amigos É o seguinte Quando eu vou fazer a união De dois motores Qual é o ideal? O ideal é você tentar É Fazer o alinhamento, né Por causa do sincronismo Dos dois motores Então Pegar um imã E você achar aqui Qual é o imã norte Qual é o imã sul Pega o imã Vê qual que gruda aqui Normalmente Qual que empurra, né No imã aqui que faz, né Que repele E o imã que gruda Então você pega Faz a junção O imã aqui No caso Um exemplo Que aderiu aqui Que grudou Você marca Com o mesmo imã E o mesmo lado Você vai na outra carcaça E localiza o imã Que também fez A mesma função No caso Que aderiu Então Você vai pegar Vai marcar E na hora de fixar Um com o outro Vai tentar E colocar Mais alinhado possível Por que, pessoal? Porque Senão Você vai acabar Tendo forças De arrastos Diferente Por causa Da questão De sincronismo Tá certo Que eu não fiz O teste Isso É por questão De consciência Já que deram Essa dica Eu optei Em fazer dessa forma Deixar os imãs Alinhados Até pra Não ter problemas Futuro Por mais que eu vou Utilizar Nessas Esses drives Aqui São drives Chinês Vou utilizar Duas dessas Desses drives De 36 e 48 volts Aqui 350 watts Então eles tem Acredito que eles tem Uma diferença Num comando Como cada drive Daquele Vai comandar Um motor Desse Por mais que eles Estão aqui Fixados Nessa junção Eu acredito Que eles tenham Uma diferença De segundos Então de qualquer forma Acredito que um motor Vai partir Primeiro que o outro Mas pelo menos Na questão Da carcaça Estão alinhado A polaridade Dos imãs Então Se não tiver Essa diferença Em partir Porque eu vou utilizar Somente um acelerador Para os dois comandos Então Quem sabe Não tenha tanta perca Mas se futuro Você for utilizar Apenas um drive Daquele No caso Um controlador Com a potência Para os dois motores Pelo menos Eles dois estão alinhados As carcaças As polaridades dos imãs Não sei como funciona Referente ao estator Não sei se fazendo também Esse alinhamento Se torna eficiente Dependendo da forma Que está o estator Não sei Que polo Da bobina Que vai parar Dos dois modelos Não sei se tem Tudo esse sincronismo Mas pelo menos Nas carcaças A dica que me deram Foi de sincronizar Os imãs Então vocês podem ver Que tem até uma marcação Aqui Eu marquei Está vendo aqui Olha o risco E fiz um pontinho Para marcar Para marcar o imã Na outra Eu fiz a mesma coisa Para poder Aqui O tratamento Está do outro lado Para poder Você pôr na posição Na posição certa Um espaço Entre a carcaça Dos dois motores E é o que eu precisava Compartilhar com vocês Então essa etapa Está concluída Agora é só fazer Aqui na estrutura Da bicicleta Vai ser removida Essa trava central Porque vai atrapalhar Aqui Está vendo E vai ser Necessário Colocar duas travas Aqui Onde vai Fazer a fixação Dos eixos Dos dois motores Para dar início No caso Aqui A tração Da bicicleta E esse vai ser O primeiro teste Eu observando Aqui a bicicleta Também tive outras ideias Dependendo Se essa redução Não for suficiente A ideia É colocar Uma Uma catraca De De bicicleta Num desses motores Na coroa De 52 dente Que é essa coroa Cromada aqui E outra catraca No outro motor Direto na catraca Do eixo E trabalhar Com dois aceleradores Um acelerador Para o reto Onde vai Ter no caso Aqui A multiplicação Melhor É isso Um motor No caso Para a subida Onde vai ter a redução Catraca menor Na coroa maior E um motor Para o reto Onde vai ter Uma catraca No motor Para outra Catraca do eixo Mas isso aí É após os testes E depois Eu passo para vocês Como ficou a sincronização Como vai ser o funcionamento Se vai ter muita perca Dois motores acoplados Porque também Para mim Primeira vez Que eu trabalho Assim fazendo a junção De dois motores Até mesmo Até mesmo Em gerador Eu nunca fiz Essa questão De duas junção Eu vi alguns amigos Que fez testes Gerando energia Com dois motores presos Fazendo a junção A ligação de dois motores Para geração de energia Funcionou bacana Agora vamos ver Em questão De motor Como que vai ficar Mas acredito Que vai dar tudo certo Então vou mudar Esse processo E no próximo vídeo Eu compartilho com vocês Como ficou aqui A mudança Se foi necessário Somente rebaixar A cabeça dos parafusos Ou se vai ser necessário Fazer novas furações Mas no próximo vídeo Eu compartilho com a galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam De deixar o joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Deus abençoe a todos